Oração pelo Brasil, atenção, demanda, energia, ó Deus, ono importante, ó Deus, ono importante, princípio e fim de todas as coisas, princípio e fim de todas as coisas, em fugir nós brasileiros, o amor estude ao trabalho, para que passamos de nossa pátria, para que passamos de nossa pátria, uma terra de paz, é ordem, é grandeza, é nós, Senhor, é o destino do Brasil, é o destino do Brasil, 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 acima de tudo, acima de tudo!